Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou conseguir fazer, gente, com dois quilos de barbante, tá? Cor aleatória que eu já tinha aqui em casa, que é o preto e o cinza claro, tá? É a cor que mais deu certo aqui. Então, eu vou fazer peças econômicas, tá? Quando eu comprei esse barbante, gente, ó, foi o barbante piratininga, é têxtil piratininga. Eu paguei R$13,70 de um quilo, mas eu fui entrar no site pra ver o valor, já tá R$19,70 o valor do barbante de um quilo dessa marca. Então, na verdade, aqui eu gastei, né, R$27,00 e pouquinho nesses dois, mas hoje, comprando hoje, valeria aí uns R$40,00, esses dois quilos de barbante. Então, eu vou produzir peças econômicas, vamos ver quanto que vai render, eu falo pra vocês aí quanto que eu vou tá vendendo cada pecinha que eu fizer, tá bom? Então, gente, vamos lá produzir. Olha, gente, o que sobrou dos barbantes. Tô sentada aqui no chão, né, mais prático, vou mostrar pra vocês. Como vocês estão vendo, ó, sobrou um pouquinho só do cinza e o preto eu usei tudo. Eu vou começar a mostrar pra vocês a minha produção, acho que foi uns três ou quatro dias que eu levei pra fazer e eu particularmente adorei, porque eu amo também essa cor, né, minha casa, a maioria das coisas aqui é preto e cinza e eu adoro. Então, vamos lá, começando, gente, por esse tapete. Olha que tapetinho mais lindo, gente. Eu peguei gráfico dele no Google, eu escrevi lá, né, gráfico tapete de crochê, aí apareceu. Eu vou pegar o link lá do site que tem no gráfico e vou deixar aí na descrição do vídeo pra quem quiser fazer. Vale super a pena, gente, ele é muito econômico. Olha, todo abertinho, tem o desenho lindo. Ai, eu amei fazer ele, gente. Ele tem 43 centímetros por 75 de comprimento. Tamanho maravilhoso, né? E eu fiz dois, olha, dois tapetinhos desse. Vamos lá para o próximo. Fiz esse tapete lindo, dual color. Ele, gente, deu pra fazer um só. Olha que gracinha. Eu amo esse modelinho, gente, adoro. Deu pra fazer só um, mas eu ainda tenho barbante, não do mesmo cone. Eu só tô mostrando aqui o que eu produzi com os dois quilos de barbante, tá? O preto e o cinza. E eu consegui fazer um, mas eu tenho ainda barbante dessa cor, então eu vou fazer mais um pra mim poder vender o parzinho. Mas o que eu produzi foi isso, ó. Deu pra fazer um desse. Tem vídeo aula no YouTube, tá? Não é aula minha, mas tem lá, tapete dual color. Vocês encontram vídeo aula ensinando a fazer, tá bom? Ele ficou, deixa eu ver que eu fiz um rascunho. Ah, vou, os 44 por 66 centímetros. Tamanho bom também. Ah, gente, esse aqui, ó, vou tá vendendo a 50 reais o par, tá? A maioria dos parzinhos de tapete aqui eu vendo esse valor. Só se ele for bem ponto fechado, for um tamanho maior ou com flor, aí eu vendo mais caro. Ah, esse daqui, olha, eu faço, é um por 30 ou dois por 50, né? Como eu fiz ali. Então, esse aqui, 30 reais. Fiz um só, como eu disse. Próximo. Olha que lindo, gente! Gente, eu sou apaixonada nesse bico. Olha que gracinha. Eu fiz um joguinho de banheiro desse. Só pra começar, ele, eu fiz assim, olha, com square. Aí, eu passei uma carreira preta em volta e essa última preta foi já emendando os três squares, né? Aí, eu fiz o tapetinho. Ele ficou um tamanho mais pequeno, ficou 40 por 62. Não, não, ficou 42 por 61. Eu passei a medida do outro. Então, 42 por 61, tapetinho da pia. Aí, eu fiz um tapetinho para o pé do vaso. Olha só. Que gracinha. Tapetinho. Eu não tenho costume de fazer pé do vaso, mas como eu queria economizar e produzir o máximo que eu conseguisse com dois quilos para mostrar para vocês, então, eu fiz assim, tá? Porque vai economizar mais, né? Se eu fizesse um tapete redondo, olha, quer dizer, oval inteiro, ó, eu ia ter que ter mais isso aqui de barbante. Então, eu fiz só a entradinha do vaso. E fiz também a tampa do vaso. Olha que lindinha. Assim, fiz aqui a redinha normal, né? Para encaixar na tampa. Esse joguinho, por ser pequeno, eu vou estar vendendo, eu acho que 70 reais, tá? Vou pensar ainda. É que aqui na minha cidade é difícil vender caro, gente. Caro não. É difícil vender o valor que a gente... Que vale, que realmente vale, né? Aqui, olha, que gracinha, gente. Fiz esse, ó, é o tapete bumerangue, tá? Catavento. Aquele ali não tem nome, eu não sei se tem vídeo dele, porque eu fui criando. Eu gosto muito de fazer esse modelinho. Eu só nunca tinha feito com esse bico. Mas eu resolvi fazer com esse bico. Aí, eu nunca tinha feito assim. Então, eu faço, assim, esses modelinhos simples, mas eu não sei, gente, se tem vídeo aula. Deve ter, porque é muito fácil, é modelinho básico, deve ter vídeo aula no YouTube. Aí, esse aqui é o tapete bumerangue, catavento, espiral, né? Cada um fala uma maneira. Aí, eu fiz ele assim. Comecei com 43 correntinhas, mais 3 para subir, né? E pegando na quarta. Só para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem fazer. Aqui, ó, eu fui fazendo aumentos até ficar 12 pontos altos. Aí, o bico, eu fiz assim, leque em cima de leque, tá? Ele ficou medindo 40 por 62 centímetros, esse aqui, tá? Não é um tamanho muito grande também, não. Aí, eu fiz dois. Olha, fiz dois. E aí, gente, eu fiz... Comecei a fazer a tampa do vaso para me montar um joguinho de banheiro. Mas, acabou a linha. Vocês viram ali, ó. Sobrou um pouquinho da sunza, mas a preta acabou. Eu consegui passar uma carreira de leque preto. E na segunda carreira, eu fiz só esse pedacinho aí, ó. Mas, como eu tenho linha preta ainda, eu vou terminar ele, né? Fazer até linha para vender como jogo de banheiro. Tá bom? Mas, no caso da produção de dois quilos, se eu não tivesse outra cor, se eu não tivesse a mesma cor que eu tenho aqui já, comprada, eu não ia me atrever a fazer a tampa, porque eu já estava vendo que talvez não ia dar. O que eu ia fazer? Um porta-papel higiênico. Então, um porta-papel higiênico, daria para fazer, de uns 20 reais, 25. Dá para fazer tranquilo ou um puxa-saco, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui, vamos descartar nessa produção. Mas, a gente coloca como se fosse no lugar dele, um puxa-saco ou um porta-papel higiênico, que daria o mesmo valor aqui, tá? Para a gente somar quanto deu tudo. Então, foi isso, gente. Fiz esse aqui, ó. Esse par. Dei o início na tampa. Vamos supor que seria um... Se eu tivesse feito porta-papel, eu teria finalizado a produção. Aí, fiz esse outro joguinho aqui, que eu coloquei elos, né? Porque fica do bico. Parece o tapete Mari, gente. Que tem no vídeo aula no canal da Josi de Paula Crochê. Eu não sei se é igual. Muda o bico, né? Mas o meio aqui dos squares e os pontinhos assim, é bem parecido. Então, fiz aquele jogo de banheiro. Que eu acho que vou estar vendendo a 70 ou 80. Porque ele não é com entradinha de vaso, né? Ele é dois tapetes. Vamos supor a 70. Depois eu vou pensar. Ah, aqui falta arrematar. Então, 70. Mais 70 desse outro joguinho. Mais... Vamos pôr... 30 desse. Mais 50 daquele. Vamos lá pra uma continha básica, gente. Como eu disse pra vocês, eu tinha gastado nos 2kg de barbante. 13,70 cada um. Que tava barato. Foi uns 2 meses que eu comprei no site que eu disse. Barbantes e linhas. E paguei 13,70. Mas eu fui entrar essa semana pra vir no site. Tá 19,70 já. Aqui na minha cidade, eu acho por 18, 17,50 o quilo de barbante. Mas vamos pôr 40 reais. Porque a maioria dos lugares chega a 20 reais o quilo pra mais, né? Então, vamos pôr que eu fiz aqui nessa produção, somando tudo, 220 reais. Tá? Vamos tirar o 40 que eu gastei de barbante. Eu vou ficar com 180 reais. O que que eu faço com 180? Ou eu pego 180, separo mais 40. Pra mim poder comprar mais 2kg de barbante. Aí vai sobrar pra mim de lucro que eu posso gastar 135 reais. Mas no caso, quem tá começando, que quer começar a trabalhar de crochê, eu indico assim. Arruma 50 reais que for. Compra em linha, né? Em barbante. E você vai fazer o quê? Vai fazer toda essa produção de tapetinhos mais econômicos, que é pra começar e ganhar uma renda, né? E é mais fácil até de vender, né? Porque a gente fazer tapete com flor, vender mais caro, na pronta entrega é mais difícil. Então, a gente vai fazer tapetinhos assim, fáceis, e vai vender. Que nem aqui no meu caso, 220 reais. Eu vou tirar 40, que eu paguei o barbante. Ou não. Se eu arrumei um dinheiro, eu investi esse dinheiro no crochê, eu não vou precisar tirar pra pagar, né? Então, se eu fiz 220 reais, o que que eu posso fazer? Pegar os 220 e comprar tudo em barbante. E fazer muita produção dessa, né? Porque aí vai dar mais linha, mais barbante. Eu multiplico, faço muito mais produção. Ou eu faço isso. Pego 220 reais, tiro 40 pra comprar mais dois rolos de barbante. E o resto que sobra é lucro meu. Entenderam, gente? Então, foi isso que eu produzi com 2 quilos de barbante. Se vocês gostam de vídeo como esse, gente, de produção com 2 quilos de barbante ou mais, eu posso estar produzindo pra vocês, tá? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostam, que eu vou estar fazendo mais vídeo desse tipo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa super produção linda, que eu amei. Deixe seu joinha aí no vídeo, tá? Fiquem todas com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.